Não se preocupe, não se preocupe não, vou tratar do caso do seu filho Não, 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 está anotado, prioridade na minha agenda É, vou tratar do caso ainda hoje, não, para ser mais exato vou tratar do caso já, neste instante Voltaria a falar com o senhor, sim senhor, foi um prazer ouvi-lo, até logo Dona Ruth, por gentileza Por não, doutor Mendes? Dona Ruth cancele todas as entrevistas que eu ia ter hoje Todas? Eu, todas, eu vou ter que sair Tudo bem Até logo, dona Ruth Até logo, doutor Mendes Dani Dani Aquela garotinha, a priminha das italianas, mandou lembrança para você Pera aí pai, você se encontrou com ela? Ela que se encontrou comigo, ela estava indo no condomínio, queria saber de você, já andou fazendo umas perguntas E você falou alguma coisa pai? Calma filho, não falei nada que pudesse sujar a tua barra com a Nina não, pelo contrário, disse até que você tinha uma namorada Para ver se ela não se engraça mais contigo Pera aí pai, escuta Você não foi dizer que essa namorada era a Nina, foi? Ah, Dona Está pensando por acaso que eu sou, sou burro, vai? Não pai, eu só estou apavorado Se a menina não larga do meu pé, parece que não se manca, pomba Chata assim de ser querido, não é? Se você soubesse do meu tempo como era, para arranjar uma namoradinha era difícil Opa! Até chegar pertinho dela assim para conseguir um beijinho Bota tempo aí rapaz Acontece pai, que eu não quero que ela chegue perto de mim Você sabe muito bem que eu tenho uma namorada E se ela se aproximar, acaba estragando tudo Mamá, sou aí querendo falar com a senhora Senhor? Que senhor, Tuta? Ele mostrou um cartão e disse que era advogado da família do Júlio O senhor me desculpa, eu estava lidando na cozinha? Dona Vitória, eu presumo Ela mesma, e o senhor? Mendes, doutor José Mendes, advogado Faz favor, certo? Muito obrigado A família do rapaz me mandou aqui para conversar com a senhora Sobre o desfalque e o roubo na sua empresa E para interceder pelo Júlio, em nome dos pais dele Júlio? Desfalque? Bom, a família do rapaz achou conveniente eu conversar com a senhora Antes de providenciar a defesa formal Um momento, mas... Eu não sei nada de desfalque nas minhas cantinas Roubo é o que o senhor quer dizer, doutor Mas eu não estou sabendo de nada É... Pelo que eu estou vendo, a senhora não sabe E eu lamento dar a notícia assim para a senhora E também não me poderá adiantar nenhum detalhe Aqui está um cartão, dona Vitória A senhora, por gentileza Mande alguém me procurar ou telefonar Quando a senhora estiver devidamente informada Foi um prazer, senhora Prazer foi meu, doutor Até logo O que que era, mãe? O que o advogado queria? Agora eu compreendo porque que o Júlio Pediu demissão e foi embora tão depressa Duda, querida Telefona logo, logo lá pro escritório Me localiza o teu pai e a Luísa, depressa Sim, sim, sim Eu compreendo que o senhor tem estranhado a surpresa de mamãe Vitória, doutor Mendes Mas eu acho que eu posso explicar isso ao senhor É que... A família escondeu os fatos, os falques de dona Vitória E aí é que está o mal Eles querem nos poupar Porque acham que já somos velhos E querem nos poupar a saúde E acabam multiplicando o problema por mim O senhor compreende? Essa que é a verdade Exatamente como aconteceu conosco Se o Júlio tivesse falado Não precisaria fugir Guido Você tentou me esconder a tua falência em São Paulo Agora vocês não vão me esconder mais nada Mas ninguém está escondendo nada, mamãe Vitória Estão Estão me escondendo o desfoque que deram nas cantinas Que Júlio deu nas cantinas antes de se demitir E aí